Todas as tags de animes de uma forma bem rápida Shonen, anime destinado a garotinho Naruto, Dragon Ball e tudo que é igual a Naruto e Dragon Ball hoje em dia Seinen, anime dedicado a adultos Que tem uma temática adulta profunda Tipo Monster, Valand Saga e Berserk A maioria parece de poderzinho Mas acaba te mostrando muita tristeza Afinal de contas, a vida de um adulto é muito triste Shoujo, anime pra menininha Mesma coisa que Naruto, só que ao contrário É tipo Sailor Moon e outras coisas de menininho Fantasia, acontece tudo Poderzinho louco e tudo parece uma musiquinha da cascada no Nightcore É isso Sci-Fi, ficção científica só que em inglês Geralmente a maioria é futurista Slice of Life Tradução seria Fatia da Vida É basicamente um anime que tem a obrigação de representar uma vida real de uma pessoa Mas ele acaba exagerando em muita coisa Afinal de contas, ninguém quer ver uma vida 100% simulada, né? Sobrenatural É só pensar na série Tudo que tem na série tem nesse anime Demônio, espírito e anjo Tipo essas coisas Mas geralmente são voltados pra uma cultura mais cabrira Gore Muito sangue não é bom ver quando tá almoçando Issekai Uma pessoa que vive no mundo normal É transportada pra um mundo novo Que geralmente é medieval Com as magias loucas É uma distopia do nosso mundo Mas a pessoa, ela veio do nosso mundo Ela tem os conhecimentos a mais do que as pessoas de lá Meca É tipo Transformers só que de gente Acabou Paródia É feito pra zoar outro anime Mas geralmente quem tá assistindo não entende Porque a gente não tem as culturas de lá do Japão Psicológico É o típico anime que tu não entende porcaria nenhuma Mas vai na internet pra dizer que entende Pra teus amigos achar que tu é todo diferentão Que tu é todo triste Escolar Representa um modelo escolar do Japão Pra que a gente possa se situar naquele lugar Só que não necessariamente o anime é de educação Eschi Anime pra tarado Harain Mesma coisa que o anime pra tarado Só que tem um cara em volta de várias mulheres Harain Reverso Mesma coisa que o anime de tarado Só que ao contrário Agora é uma mulher em volta de outros caras E essa mulher não é tarada Mas quem assiste é Hentai